Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz Hoje estou aqui para falar uma coisa para vocês que me incomoda Me incomoda e muito, e eu acredito que também incomoda vocês demais da conta É... Barulho Quem de vocês nunca se incomodou com esse barulho aqui? Você coloca no bolso, coloca na calça, coloca na carabina, onde você transportar Fica fazendo esse barulho aqui, é um barulho que me irrita E também se você estiver praticando abate, caçando pombinha, caçando galinha, caçando prango Que você estiver andando, está te incomodando Esse barulho te incomoda a mim há muitos anos Eu sempre usei esse porta-chumbo aqui da Crosman Ele é vel, fica fácil você colocar na sua cinta, você coloca na cinta, fica fácil transportar E ele abre também aqui para o velcro, e ele cabe até 250 chumbos, tá? É um... uso ele há muito tempo, e eu vou mostrar para vocês como que eu uso ele Você coloca o chumbo aqui Ó, já acabou aquele barulho chato, né? Acabou aquele barulho chato Fecha, abre aqui o velcro E eu coloco aqui na caçadora assim Geralmente eu utilizo ele assim Qual é a vantagem desse porta-chumbo? Esse porta-chumbo tem a vantagem de caber muito chumbo Você coloca 250 chumbos aqui Não faz barulho algum, não incomoda E sempre fica na praticidade de ficar próximo à caravinha Então você arma, abre aqui e coloca o chumbo ali Não pode esquecer de fechar, né pessoal? Tem que fechar, porque senão você também pode numa chacoalhada derrubar Então a vantagem desse porta-chumbo é A quantidade de chumbinhos que cabem nele É muito chumbo Mas há alguns dias eu recebi uma mercadoria Que eu gostei demais da conta São dois tipos de mercadoria Esse tipo de porta-chumbo aqui Que é o de pulseira, né? É o pulseira Que você pode utilizar dessa seguinte maneira Então você coloca aqui Fecha como relógio Cabe 60 chumbinhos Cabe muito chumbinho e muito bacana Porque você pode colocar no seu pulso E pode transportar para onde você quiser E também você pode colocar da seguinte maneira Você pode colocar aqui também Se você quiser Ou mesmo na coronha da sua arma Coloca aqui Ele vai ficar dessa maneira assim Qual é a vantagem que eu vi deste modelo aqui? Este modelo, quando você coloca os chumbinhos Você consegue ver a saia do chumbinho Você vira de lado Que você consegue ver a cabeça do chumbinho Então você consegue selecionar Ou pré-selecionar os seus chumbos E é muito fácil você colocar o chumbinho Muito fácil você tirar E também você pode colocar no bolso Onde o coiso não vai incomodar E você pode literalmente chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar O chumbo não sai desse porta-chumbo aqui Não sai Ele fica literalmente preso aqui Eu tentei vários tipos de chumbo Todos eles servem perfeitamente aqui Muito bem feito isso aqui Então para quem gosta De verificar a saia e a cabeça de chumbos Isso aqui funciona até como inspecionador de chumbos Você coloca, vai olhando E você seleciona o seu chumbos Então eu gostei muito Mas tem um outro também que eu gostei também Ou seja, eu gostei dos três Mas estou falando aqui as vantagens e as desvantagens A vantagem deste daqui Esse daqui também é show de bola Show de bola Esse aqui cabe 50 chumbinhos Você coloca os chumbinhos aqui E aqui atrás ele tem uma proteção de EVA também Que você pode colocar na sua carabina de madeira Que você não vai riscar a coronha Esse aqui tem a vantagem Você inspecionar os chumbos Você olhar os chumbos Porém se você colocar uma carabina de madeira Vai riscar a coronha Então é mais para carabinas assim Que não risca Que não danifica Para você levar um pulso como esse daqui Então ele é feito para pulso Então não tem problema Então cada um tem a sua vantagem Este aqui tem essa vantagem aqui Que você coloca os chumbinhos Você consegue inspecionar as saias Você não consegue ver a cabeça Mas você consegue inspecionar as saias E você não tem perigo De você arranhar a sua carabina Colônia de madeira Coloquei aqui uma na caçadora Coloquei uma aqui E é muito bacana Outra coisa também Que você pode utilizar Isto daqui também No pulso Você também pode utilizar no pulso Por exemplo aqui Vou colocar aqui no meu pulso Também você pode utilizar Porque ele Tem um velcro Elástico Então o velcro elástico Aqui ele fica bem firme Não solta E não risca a sua carabina Então ele tem essa vantagem De ficar bem firme E tem a vantagem também De você fechar ele aqui E colocar aqui no bolso Então Todos eles São bons Todos os três São bons Mas cada um Tem uma vantagem Em relação ao outro Esse aqui tem a vantagem De que você Não precisa ficar colocando Chumbinho por chumbinho Você joga o despejo A matinha aqui Ele fica bem prático E cabe bastante chumbinho Cabe 250 chumbinho Esse tem a vantagem De você colocar no pulso aqui E você selecionar O chumbo pela cabeça Selecionar o chumbo Pela saia E também você pode colocar Em cada fileira Dessa daqui Você pode colocar Um tipo de chumbo Colocar uma cabeça redonda Cabeça chata Cabeça oca Também você consegue Fazer isso E inspecionar O seu chumbo Este outro aqui Tem a vantagem De você Colocar na sua coroa E não riscar Você também consegue Colocar Vale com o dedo E chumbo Você consegue Colocar também No seu pulso Que não arranha A coroa E você pode colocar No pulso Então cada um Tem a sua vantagem Qual você Achou melhor Deixa aqui Na descrição Para a gente Qual você gostou mais Beleza? Muito obrigado E até a próxima